Ela poupou pra mim eu teitei, pra ela poupou pra mim eu teitei, pra ela poupou pra mim eu teitei, pra ela Determinado, montou na moto nem vestiu o capo, cabelo solto voando na cara É só trechinho que fala bem, ela é o toque e respeita a mãe Tá transbordando de charme, criatura que Deus fez, tipo um tiro de sniper Ela te acerta pepê, tipo um tiro de sniper, ela te acerta teitei Ela brisou, em mim eu também brisei nela, poupou pra mim eu teiteitei, pra ela Ela brisou, em mim eu também brisei nela, poupou pra mim eu teiteitei, pra ela Ela brisou, em mim eu também brisei nela, poupou pra mim eu teiteitei, pra ela Ela brisou, em mim eu teiteitei, pra ela Brisou, em mim eu teiteitei, pra ela Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, é o canal oficial WG Explode Funk Determinado, montou na moto nem vestiu o cabo, cabelo solto voando na cara É só trechinho que fala bem, ela é o toque e respeita a mãe Tá transbordando de charme, ô criatura que Deus fez, tipo um tiro de sniper Ela te acerta, ela te acerta, ela brisou, em mim eu também brisei nela, poupou pra mim eu teiteitei, pra ela Ela brisou, em mim eu também brisei nela, poupou pra mim eu teiteitei, pra ela Ela brisou, em mim eu teiteitei, pra ela Brisou, em mim eu teiteitei, pra ela Temos o mix, o moleque dos hits Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, é o canal oficial WG Explode Funk O que é? Música